Policial, ah, quero a sua atenção pra esse momento que a gente vai falar sobre uma notícia da área policial, mas que na verdade é um espaço garantido aqui pra comunidade. Betinho vai falar com a gente agora ao vivo da Central de Polícia, contando a história de uma adolescente, 12 anos de idade. Essa menina está desaparecida e a família está desesperada. Conte aí, Betinho. É isso, Mano. E bom dia pra você mais uma vez. Bom dia para a Embinteira, acompanhando a nossa programação, acompanhando a TV Tubaú. A gente está aqui na Central de Polícia, na Delegacia de Obstílios, que é quem começa a investigar esse caso dessa pequena adolescente, né, de 12 anos de idade, uma criança. De fato, a Júlia está desaparecida desde ontem. Ao meu lado, a mãe dela, a Jocélia, também a avó. Eu vou conversar com ela aqui já pra entender como é que foi essa situação inteira. Ontem pela manhã é que a Júlia desapareceu. Desapareceu de casa. O meu esposo saiu pra trabalhar às 6h40 e ele viu que ela estava dormindo em casa. Estava dormindo normal. Quando eu me levantei às 9h, Júlia não estava mais em casa. Na quarta-feira, um dia antes, pela manhã, ela me mandou mensagem. A gente estava no trabalho e ela me mandou mensagem de uma moça, de um Instagram, falando com a moça, falando com ela. E a única via de acesso que a gente teve seria essa moça, né? Porque isso nunca aconteceu. Júlia nunca saiu de casa. E quando eu comecei a procurar, ligar pra ela, ligar pra família, pra saber onde ela estava, o telefone dela só dava desligado, ela não atendia. Eu observei no quarto dela, ela tinha trocado de roupa, tinha colocado um tênisinho, uma roupinha de sair, como se fosse sair mesmo. Isso nunca aconteceu. E chegando aqui, o delegado me perguntando, lembre o que pode ter acontecido. E eu me lembrei dessa moça do Instagram, uma tal de Lohane, que mandou pra ela, dizendo que gostou muito do perfil dela, que queria convidar ela pra participar de um aulão, que iria acontecer, que se podia conhecer ela pessoalmente, que queria muito agenciar ela num negócio de marketing digital, pra influenciador. E eu disse pra ela, filha, quando a mãe chegar, a mãe vê disso direitinho, pra ver se isso procede. À noite, quando a gente chegou em casa, a gente foi pra ir pra nossa célula. E acabou que eu não conversei com ela sobre isso. E quando foi na quinta-feira de manhã, minha filha desapareceu. A gente não tem explicação, porque Júlia saiu do nosso apartamento. Então, pra alguém ter chegado no apartamento sem ninguém ter feito barulho, Júlia abriu a porta pra essa pessoa sair. E isso não provém de Júlia. Júlia nunca fez isso. Então, assim, eu como mãe, o intuito que eu tenho é que alguém entrou na mente de Júlia pra que ela abrisse a porta e saísse com essa pessoa. Ou alguém tirou ela de dentro de casa mesmo. Desde então, desde ontem de manhã, desapareceu sem... Desapareceu. Desde as dez da manhã, nós viemos aqui procurando. Estamos sem dormir a madrugada inteira procurando Júlia. Não paramos de procurar o tempo todo. O policial fez a divulgação, o cartaz de desaparecimento. Estamos espalhando por todos os cantos e até agora, sem nenhuma pista, sem nada. Em relação à localização do celular, de fato, ele deu como se fosse Itaperoa, é isso? O pai dela tinha tentado fazer, rastrear, lá do Paraná, porque o pai dela tá vindo de lá pra cá. Ele tentou rastrear e deu Itaperoa, Lagoa do Boi, uma coisa assim. Aí, quando a gente chegou aqui, passamos pros policiais e eles disseram que não, que tava errada essa localização. E conseguiram a localização exata de Paratybe. E ela, no caso, ela mora com a senhora em Gramami. Em Gramami, na Praia do Sol, no residencial Elbenize. E foi de lá que ela desapareceu. Desde ontem. E eu não tenho que, eu não sei onde mais procurar. É desesperador. Júlia é uma menina muito amorosa, uma menina muito obediente. Não era da índole dela sair de casa sem falar comigo. E a gente não sabe o que fazer. Porque isso nunca aconteceu. Se fosse uma menina que tivesse amizades erradas, fosse uma menina rebelde, desobediente. Não. Nenhum momento. A senhora agora segue buscando a sua filha. Sim. E eu peço um apelo pra que todos aqueles que puderem, né? Pais e mães, que nos deem informações concretas. Que não passem trote. Nós estamos sofrendo a madrugada toda com trote, com pessoas que dizem informações erradas. E nós nos deslocamos, aflitos. Eu tô gestante, eu tô com um mês e meio de gestação. É desesperador. Eu tenho um filho de três anos que fica pedindo pela irmã. É desesperador. A gente não sabe o que faz. A gente deseja sorte pra vocês. Se Deus quiser, a gente vai trazer essa notícia, essa informação aqui na TV Tambaú. De que sua filha foi encontrada, saudável. E que vai voltar aqui ao seu e o da sua família. E vai poder lhe dar um abraço. Esse é o nosso desejo. Aqui no corredor da Delegacia de Homicídios, o doutor Paulo Josafá. Que já trabalha pra realizar esse procedimento. Que é achar essa menina. Eu não sei, Ana, se eu posso conversar com o doutor aqui rapidamente, antes de voltar com você. Doutor, o que é que já se tem de informação? Esse trabalho agora investigativo, como é que ele está acontecendo? Bom dia, professor. O trabalho investigativo é ocorrendo desde ontem, né? Inclusive, deu uma localização, a priori, primeiramente lá em Itaperuá. Mas parece que foi um erro do sistema, alguma coisa relacionada. E depois que a inteligência assumiu pela noite de ontem, pra madrugada de hoje, deu uma localização em Paratybe, né? Agora, há pouco, já teve um contato no Instagram, que uma moça procurando falar com ela, através do Instagram dela, que estava aberto, né? Estava aberto, falando no negócio de modelo. Nós estamos tentando fazer contato com essa pessoa do Instagram, pra tentar esclarecer alguma coisa a mais na inteligência. Todas as informações, todos os pequenos detalhes, a delacidade de homicídio, a inteligência da Polícia Civil, estão trabalhando, junto com a Polícia Militar também, nas buscas na rua, com a foto dessa criança, para que a gente localize ela, sã e salva. Muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho. E a essa família, a gente espera, de fato, que a Júlia volte o mais rápido possível a estar com eles. Anny, volto contigo. Betinho, obrigada. É muito angustiante, né? A gente ouviu o relato dessa mãe, no completo desespero. Mas eu tenho certeza que a Júlia está por perto, e o alcance da televisão, ele é muito importante nesse trabalho, muito. Tenho certeza de que alguém ali da região, Gramami, Praia do Sol, Paratybe, né? Que foi onde deu a localização do aparelho. Alguém vai ter visto a Júlia e vai passar essa informação para a polícia, ainda hoje. E eu tenho fé em Deus que o quanto antes a gente vai estar mostrando aqui, que ela vai ser encontrada com vida, com saúde, vai voltar para casa, vai ser tudo esclarecido. Mas vamos nos unir, tá? Nesse trabalho da polícia e nessa busca, nesse apelo da família, tá? A gente segue acompanhando. Qualquer informação, você já sabe, ao longo da nossa programação, a gente te atualiza, viu? 7h25. Vamos de mais notícia da área policial. Ontem à noite, no bairro de Jaguari,